Goiás é um estado tipicamente quente. O calor aqui predomina boa parte do ano. E quando o frio chega, é quase um acontecimento especial. E o mês de julho tem testado a resistência dos goianos para o frio. É uma situação atípica, mas sim, agora nós teremos uma terceira onda. Nós tivemos a primeira na virada do mês passado para esse mês, mas a gente já considera este mês porque se estendeu um pouco mais no mês de julho. Em meados do dia 20 nós tivemos outra e agora, chegando aqui próximo, dia 28, 29, já estamos aí com outra massa de ar polar influenciando as temperaturas aqui em Goiás. É aquela velha história do tira casaco, bota casaco. A massa de ar frio que vem do sul do país vai fazer a temperatura no estado despencar de novo. E o goiano que já tinha guardado a blusa de frio pode retirá-la do armário novamente, mas por pouco tempo. Já na próxima semana as temperaturas voltam a subir e a blusa de frio pode ser guardada. E em algumas cidades do estado o frio vai ser ainda mais intenso. Já está aí, eu até brinco que é a nossa campus do Jordão Goiana, sempre a última foi 0,2. Estamos com prognóstico que possa ficar próximo disso ou zerar novamente. Caçu, Itarumã, Chapadão do Céu. Então as cidades ali que ficam naquela região sudoeste, elas vão receber a primeira onda, né? Quando a onda do ar frio chega, elas que recebem a primeira carga de frio realmente ali e o frio um pouco mais intenso. Mas calma, pro goianiense que gosta do frio, o clima vai esfriar na capital também. Teremos em torno de 8 a 10 graus nos bairros mais afastados, mas realmente já é muito frio para os goianos. Com as temperaturas mais baixas na capital, a preocupação é com os moradores em situação de rua. E para atender essas pessoas, a SEMAS criou um projeto. O Aquecendo Corações está dando a oportunidade para que a população em situação de rua e ou em vulnerabilidade, nesse período de frio, ela seja acolhida através de diárias, de pernoites em hotel, contando com jantar e café da manhã. Então, desde o finalzinho de junho, começo de julho, nesse período frio, a prefeitura já iniciou esse trabalho. A população também pode ajudar entrando em contato com a SEMAS. Além do auxílio com o local onde passar a noite, eles fazem também doações de cobertores. Nós temos o contato da nossa gerência especializada de abordagem social, que é o 3524-2690. 3524-2690. Então, você pode ligar ali, o nosso assistente social vai receber essa demanda e vai encaminhar a nossa equipe especializada de abordagem social.